Como prefeito de Luiz Eduardo Mungalhães e brasileiro, sinto uma profunda tristeza com o que está acontecendo em nosso país. Temos nossas crianças ameaçadas e nossos pais e mães tomados pelo medo e pela insegurança. Tenho acompanhado nas redes sociais pessoas querendo fazer de uma escola um presídio de segurança máxima, com muros altos, arames farpados e detectores de metais para as nossas crianças. Acredito que antes de qualquer coisa, temos que realizar o nosso papel como governo e sociedade. Mediante esses tristes acontecimentos, colocamos ronda escolar com viaturas e guardas armados monitorados com GPS. Amanhã, dia 12 de abril, iniciaremos as instalações do Botão do Pânico em todas as unidades escolares. Independente da ronda escolar pela guarda municipal, também teremos segurança armado fixo em todas as escolas. Somos 40 unidades escolares e 22 mil alunos. E todas essas medidas são de caráter preventivo. Isso não garante a proteção absoluta de todos os nossos alunos. Para isso, toda a sociedade tem que entender suas obrigações e responsabilidades. Não é uma escola ou poder público que garante a estabilidade emocional de uma criança ou de um adolescente. Isso é dever dos pais. Por isso, peço a todos os pais e mães uma atenção especial sobre os seus filhos. Outro alerta é muitíssimo importante. Parem de compartilhar informações de possíveis ameaças. O papel de investigar e comprovar se é uma ameaça real ou não é das forças de segurança. Cada vez que você compartilha fake news, você está instaurando o terror e o pânico nas nossas famílias. Isso não ajuda, pessoal. Você ajuda ligando para a Guarda Municipal 153 ou para a Polícia Militar 190, fazendo sua denúncia do material recebido. Vamos proporcionar cuidado e atenção nesse momento em sociedade. Esses são os nossos primeiros passos. A segurança das nossas crianças estão acima de tudo. E que Deus abençoe todas as nossas famílias e nossas crianças de todo o nosso país. Um grande abraço a todos.